o procedimento de concurso adequado ao valor do contrato e afirmou a concorrência mínima exigida por lei. Também conclui a inspeção-geral de finanças, neste relatório, que tem sido uma preocupação da autarquia consultar o maior número de fornecedores mediante a utilização da plataforma eletrónica, o que permitiu ao município beneficiar preços mais competitivos. Nesta auditoria, a inspeção-geral de finanças também observa que os processos analisados permitem concluir que autarquia respeitou a regra-geral, as normas legais em matéria de contratação de aquisição de bens e serviços designadamente ao nível dos procedimentos por lei contratuais. E depois traz um conjunto de recomendações. E vou citar duas recomendações que trazem que a Câmara Municipal deve estar em conta. Diz que no Estaleio Municipal deve haver um responsável, por causa deste responsável no Estaleio Municipal, porque não há uma coisa clara que é o ex-entradas, são os estados ex-entradas, mas os produtores e as saídas que há disparidade. Uma das coisas, uma das recomendações que eles fazem, e que eu irei cumprir, outra recomendação que eles fazem é que a Câmara Municipal, em alguns procedimentos, deveria ter a preocupação de adquirir produtos ecológicos, mas que não têm tido essa preocupação. Estes dois exemplos de duas recomendações. Há mais uma ou outra recomendação. Outra recomendação que eles tinham é que a Câmara Municipal deveria ter uma base de faros, por exemplo, eu vou dizer, comparativos, que deve haver uma base em cada Câmara Municipal, sobre, por exemplo, cada metro de calçada, quanto é metro de calçada, está da média, para que depois os orçamentos fizerem. Mas reconhece o seguinte, reconhece que os serviços da Câmara compararam sempre os preços propostos com outras obras que foram executadas. E se os preços estavam dentro ou não. E concluí até que, nesta relatória, que as empresas, ao baixarem 30 e cal por cento, que as empresas estão-se a destruir, por virem com preços mais baixos do que aquilo que poderiam vir. Os diretamente os preços. Isso está aqui neste relatório, meus caros amigos. Se calhar, desiludo alguns. Se calhar, desiludo aqueles que mudavam seis meses como Presidente da Câmara e ainda cá estou. E, por isso, meus caros amigos, cá, com certeza, cá estarei, se der saúde, ainda cá estarei muito mais tempo. E espero que quem desejou isso também cá esteja. E, por isso, meus caros amigos, cá estarei muito bem.